O amor é uma doença da alma? Então, essa pergunta é uma pergunta que a gente pode dizer que é clássica, porque historicamente, quando eu digo historicamente, se você for a literatura que fala sobre amor, já na Grécia, se você pega, por exemplo, ou pega a história de Fedra, a Fedra na sua origem grega, porque é uma história grega, apesar de que Sêneca, o filósofo estoico romano, vai fazer uma versão da Fedra também, mas a original, no Eurípides, da história da Fedra, que como se sabe, essas histórias gregas, elas faziam parte do repertório culto, a Fedra é um... ela acaba pagando o pato do fato da Afrodite ficar afim do Hipólito, que era enteado da Fedra, e a deusa da beleza e tal, como todo mundo sabe, Afrodite, e ela quer seduzir o Hipólito, e o Hipólito dedica sua vida a Artemis, que é a deusa da natureza, e então ele faz o que se chamaria hoje em dia de voto... voto... ele vivia no celibato, né? Ele não podia casar, se relacionar com ninguém e tal. E então ele recusa o amor, ele recusa todas as mulheres e tal, e recusa a Afrodite. E Afrodite, então, fica revoltada, e pra ela se vingar do Hipólito, ela faz a Fedra se apaixonar pelo Hipólito, ou seja, ela desgraça a família inteira, porque ela ficou com raiva, assim como que um mortal ousa, então, recusar o amor da deusa Afrodite, da beleza e tudo mais. Então, a paixão da Fedra é uma espécie de enlouquecimento que está a serviço da vingança de uma deusa. Na versão romana, que não tem deuses no meio, deusas no meio, a paixão da Fedra pelo Hipólito, pelo seu enteado, também é descrita como uma forma de doença da alma, tanto que a palavra paixão vem da palavra patós do grego, que significa doença mesmo, né, sofrimento. E, então, na versão romana, que não tem a história da deusa e tal no meio, tem só a dedicação do Hipólito à natureza e tal, e a vida celibatária, que deixa a Fedra enlouquecida, né, porque ele a recusa e aí depois ela acusa ele de ter assediado, como se diz hoje em dia, é uma desgraceira total, é uma tragédia, né, não pode ser diferente. Então, aí você já vê que esse tema do amor como doença da alma já aparece aí. Se a gente pula para a Idade Média, onde esse tipo de literatura de amor, como maldição era muito comum, como tristeza, como enlouquecimento, como doença da alma, aparece de forma muito forte, né. Já no século XVIII e XIX, quando surge o movimento romântico, esse tema também retorna na literatura, né, tanto os livros da Jane Austen, da Emily Bronte, o Morro dos Ventos Vivantes, que é considerado, talvez, o maior livro romântico de todos, ao lado do Werther, do Goethe, também que são histórias de amor em que personagens apaixonados enlouquecem pela impossibilidade da realização do amor e tal. Então, se o amor é uma doença da alma, assim, hoje em dia, talvez alguém considerasse esse tipo de amor como uma espécie de compulsão, né, que você fica obcecado, como falavam os medievais, pela pessoa, e chamavam de maladie de la pancée, doença da alma mesmo, no caso do pensamento, mas a gente pode traduzir por alma nesse caso. Então, dá pra dizer que, historicamente, o amor romântico sempre foi olhado com uma certa desconfiança, de que haveria ali um risco de você perder o controle, perder as medidas, não saber direito o que faz, entrar em conflito com a própria razão. Acho que hoje as coisas estão meio mais, talvez, suaves do que isso, e talvez não seja um mundo tão romântico assim, em que as pessoas enlouqueçam de amor. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.